Fala, brothers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Aqui que tá falando é o Nau Anjos Trazendo aqui um vídeo rapidinho pra falar com vocês sobre os desafios da semana 6 Especificamente aquele desafio de visita Uma lhama de metal, um coelho de madeira e um porco de pedra Trazendo aqui pra vocês um vídeo rapidinho pra mostrar quais são as localizações desses animais, etc E lembrar vocês também, galera, que tipo, anteontem eu postei um vídeo aqui com todos os desafios da semana 6 E anteontem mesmo, sim, galera, antes deles saírem eu postei aqui um vídeo E como vocês podem ver aqui, ó, a lhama de metal tá aqui Aquela famosa lhama de metal clássica aqui do Fortnite Tá no cruzamento da sucata aqui em cima, só que aí que vocês pegam e visitam ela Fazer uma parte já do desafio e vamos passar agora pra mostrar pra vocês onde que tá o coelho de madeira Deixa eu ressurgir aqui E falando aí, galera, tipo, eu trouxe anteontem aqui um vídeo pra mostrar pra vocês todos os desafios da semana E sim, com como mostrar eles, como completar eles sem problema nenhum, tá ligado? Então, galerinha, se vocês curtirem esse tipo de vídeo, não se esqueçam de se inscrever e ativar a notificação E que estamos rumo a 8 mil braços aqui no canal, mano E certeza absoluta, mas absoluta mesmo que você vai curtir demais e demais o conteúdo desse canal, mano Olha só, tô trazendo um vídeo antecipado, tô trazendo um vídeo rapidinho pra mostrar pra vocês quais são as localizações e tudo isso Então, mano, dá uma fortalecida aí no canal e se inscreve no canal E como vocês podem ver aqui, já podemos ver aqui o coelho de madeira Aqui que está perto das colinas assombradas e as margens e as nobres estão entre as duas Tá desse lado aqui dessa casinha aqui que vocês podem ver do canto Vou marcar aqui no mapa pra vocês bem certinho onde que esse coelho tá Aqui, ó, só vocês chegarem perto dele aí que vocês acham numa boa E galera, vamos passar agora, vou mostrar pra vocês onde que tá aquele tal de porco de pedra Vamos lá, então, deixa eu ressurgir aqui Então, galerinha, estamos indo agora em direção ao porco de pedra Eu queria pegar um tempo especial pra mandar um salve pra galerinha que pediu o salve Então, primeiramente, salve pra minha namorada, Jaqueline Amor, te amo muitíssimo, jamais esqueça disso Também um salve pro brother Curuzones, pro Arthur Jogando, pro Daniel, pro Jason X, pro João Pro Karrison, que também pediu pra mandar salve pros brothers dele, que é o Halley e o João Pro Tomás Pereira e o Felipe Valdevich Até aí os salves, galerinha Se você quiser algum salve no próximo vídeo, só deixar aqui nos comentários Mano, que eu mando, salve sim ou sim E aqui, brother, está o tal do porco de pedra Como vocês podem ver aqui do lado da Cidade da Sorte Perto do Cidade da Sorte, perto ali do Paredes das Palmeiras Só vocês virem aqui, bem aqui onde que eu tô Aqui no mapa, tá ligado Que vocês já completam esse desafio rapidinho E pra esse vídeo ajudou vocês Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações Deixa aquele like também, compartilha o vídeo Que isso daí ajuda bastante E coloca na loja de itens o código de criador Na UAN N-A-U-A-N Tudo em maiúsculo também, mano Espero que isso daí ajuda demais Mas demais manda pro canal, galera Falou então, vejo vocês no próximo vídeo E fui! E aí Tchau! 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 Tchau!